No Canadá, integrantes da Comissão da Verdade e Conciliação realizaram uma marcha para cobrar de deputados a implementação de 94 medidas anunciadas como resultado dos trabalhos da Comissão. Em 2015, após seis anos de investigações, a Comissão da Verdade canadense concluiu que existiu no país um genocídio cultural no início do século XX. Crianças indígenas foram retiradas de suas famílias e de suas terras para serem educadas por escolas religiosas custeadas pelo Estado. Há relatos de abusos físicos e emocionais e pelo menos seis mil morreram. Como resultado da Comissão da Verdade e Conciliação canadense, um acordo foi firmado incluindo a compensação material para os sobreviventes e iniciativas de resgate e preservação da memória. O governo ofereceu desculpas pelos abusos cometidos no passado às populações indígenas. Os delegados integrantes da Comissão trabalham agora para que as recomendações sejam aplicadas e reduzam as diferenças entre a sociedade canadense e os indígenas, que foram privados de educação de qualidade e melhores oportunidades para o futuro. Legenda Adriana Zanotto